O Imbatível O Imbatível Hora 1 Oferecimento Colgate Total 12 Proteção completa Para uma boca 100% saudável Três amigos do presidente Temer E empresários do ramo dos portos São presos pela Polícia Federal A Procuradoria Geral da República Quer saber qual a participação De cada um num decreto Que mexeu com as regras do setor Há investigação sobre os tiros Na caravana do ex-presidente Lula No Paraná No Rio de Janeiro Mais um morto na Rocinha É o 12º caso em 8 dias O Papa Francisco Participa em Roma Da cerimônia do Lava Pés E o Vasco Bate o Fluminense de virada E garante uma vaga na final Do Campeonato Carioca Contra o Botafogo Oi, muito bom dia Hora 1 desta sexta-feira 30 de março Já está no ar pra você E uma luz vermelha Voltou a acender no Palácio do Planalto As prisões nesta quinta-feira De três amigos de Michel Temer São um alerta De que a Procuradoria Geral da República Pretende levar a fundo As investigações No caso do decreto dos portos Esse caso pode fazer Com que Temer Tenha que responder A uma terceira denúncia E isso paralisaria O governo Nos próximos meses E enterraria de vez As pretensões do presidente De tentar a reeleição Todas as atenções Passariam para a Câmara Dos Deputados Que teria que decidir Mais uma vez Se autoriza ou não O processo contra Temer E negociar esses votos Com parlamentares Que buscam um novo mandato Vai ser bem mais difícil Que das outras duas vezes Daqui a pouquinho A gente vai te contar Toda essa história Em detalhes E hoje é feriado Em todo o Brasil Sim, um dia muito especial Para muita gente Dia de reflexão Tem quem vai aproveitar O dia para descansar E passear também Não é? Então daqui a pouquinho A Jaqueline Brasil Vai te contar Todas as informações Sobre a previsão do tempo Para você planejar Muito bem a sua sexta-feira E também o seu final de semana Agora você acompanha Com a situação do trânsito Nesse início de manhã Você está vendo A Avenida 23 de Maio Em São Paulo Está tranquila por enquanto Agora faz 21 graus E você quer saber Se vai chover de novo Como ontem Anteontem Enfim Vai, tá? A previsão continua a mesma Mas com algumas particularidades Já Jaqueline Traz os detalhes Para você De São Paulo Nós vamos lá Para o Rio de Janeiro Para te mostrar A Avenida Brasil Agora você vê aí Por este trecho Que não tem trânsito Ruim Para o motorista Está fluindo bem E faz 24 graus Vamos lá para o centro-oeste Agora para te mostrar Brasília Ao fundo do nosso vídeo Você vê a ponte JK Em Brasília Agora faz 19 graus E vamos lá para o nordeste Para te mostrar Avenida Agamenon Magalhães Água na pista Choveu agora Há pouco No Recife Faz 25 graus E em várias cidades De Pernambuco Hoje Nós teremos apresentações Que relembram A paixão de Cristo Já Já Então as informações Do tempo Para você Nesse dia especial Continuamos no nordeste Agora para passar Por Fortaleza Essa é a Avenida Beira Mar Também você vê Água aí No chão Choveu Em Fortaleza também Faz 25 graus E eu tenho um recado Muito importante Para você Tem chovido muito Vai chover mais Então cuidado Com as áreas De risco Hoje nós podemos Ter novos deslizamentos E alagamentos Do nordeste Nós vamos lá para o sul Para te mostrar Florianópolis As pontes Pedro Ivo E Colombo Sales Essa imagem bonita Com 21 graus Com 21 graus Em Florianópolis Para encerrar O nosso giro Bom dia para você Que acompanha o Hora 1 De todo o país E a polícia Percorreu os locais Por onde a caravana Do ex-presidente Lula Passou no centro-oeste Do Paraná O objetivo Era tentar encontrar Pistas sobre a autoria Dos disparos Contra os dois ônibus Do comboio Agora as imagens Das câmeras de segurança Obtidas pela polícia Serão analisadas